Hoje você vai descobrir três dicas pra você montar um bom grow, um bom cultivo indoor. Por essa razão, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final. Salve, salve, mano! Tudo na paz com você. Jean por aqui. E hoje eu já vou avisando que tem um presente pra você, mano. Presente, cara. Presente, cara. De nada, de nada. Mas já vou avisando que hoje tem um presente pra você que deseja ser um grower dedo verde e quer montar o seu cultivo indoor. Então se você tá montando o seu cultivo indoor, ou quer montar o seu cultivo indoor, ou já montou, mas quer melhorar ou verificar o seu cultivo indoor, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final, porque vai ter um presente pra você, manos e minas. Beleza? Então, tamo junto. Se você curtiu a ideia desse vídeo de hoje, já mete o dedo no like aqui e se inscreve nesse canal pra você continuar por dentro de todas as novidades. Tamo junto? Tamo junto então, mano. Nessa hora tem gente assim, ah, qual é o presente? Ah, me conta logo! Eu sei, porque vocês, vocês são gente finíssimas. Então, vocês querem muito saber as surpresas que eu trago aqui no canal. Então, mano, já vou revelar pra você aqui. Se você tá montando o seu cultivo indoor, acabou de sair o meu e-book Como Montar o Seu Grow, o Seu Cultivo Indoor, versão 2.0, mano. Melhorado, com novos modelos de grow, com adição de outras luzes, por exemplo, o painel de LED Quantum Board. Então, se você quer baixar esse e-book, vai ter um link aqui na descrição. Você pode ir lá, colocar o seu e-mail, coloca o seu e-mail lá, o e-book vai ser enviado para o seu e-mail. Totalmente gratuito, mano. Beleza? É um presente pra você. Clica aqui, vai lá e baixa. Você vai receber ele lá no seu e-mail, beleza? Tamo junto, mano. Tamo junto. Vamos nessa. Quais são as três dicas pra você montar o seu grow, o seu cultivo indoor? A primeira coisa, escolha uma boa luz. Se a gente tivesse que eleger um elemento principal no cultivo, seria a luz. Ele sozinho não vai fazer mágica, ele sozinho não funciona, porém, ele é o mais importante. Então, eu diria, investe numa boa luz. Essa é a primeira dica. É muito mais importante você investir numa boa luz, por exemplo, do que investir na tenda, no grow. Se você tiver uma boa luz fora da tenda, fora do grow, mesmo assim você consegue ter a colheita. Então, invista numa boa luz. Segunda dica, tenha nutrientes corretos. Não precisa ser os melhores nutrientes, mas tenha os nutrientes corretos pra sua planta. Porque se faltar, ou se tiver em excesso, pode prejudicar a planta e ela acabar não tendo uma boa colheita. Você não tendo o resultado que você deseja e ficando frustrado lá com a sua colheita. Então, tenha nutrientes corretos pra você montar o seu bom grow. E a terceira dica é a seguinte, não deixe faltar nada dos equipamentos básicos. Pô, Jean, como que eu vou saber os equipamentos básicos? Você vai clicar aqui no link aqui abaixo e vai baixar o e-book como montar o seu grow 2.0. Você vai lá na parte de modelos de grow, vai escolher o grow que você deseja. Inclusive, tem rendimento esperado. É uma média, mas dá pra você escolher lá o rendimento que você espera daquele cultivo. E vai ter lá equipamentos básicos. Então, pra você ter um bom grow, um bom cultivo indoor, você precisa ter todos aqueles equipamentos básicos. Os adicionais vão melhorar a sua colheita, mas os básicos, eles são essenciais pra você ter um bom grow. Então, vai lá, baixa esse e-book e já segue aí essas três dicas pra você montar o seu grow, o seu cultivo indoor. E se tornar um grower dedo verde e ficar livre do prensado. Beleza? Tamo junto, mano. Eu espero que você curta demais esse presente aí. Valeu demais. Até o próximo episódio. Grande abraço e boas colheitas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.